Nós temos realizado um encontro de famílias todas as quintas-feiras. Quinta-feira é um dia especial na Universal, porque nós trabalhamos em prol da família. E eu pessoalmente tenho estado com a minha esposa e os pastores, casais de pastores. Às oito da noite temos atendido, temos orientado as pessoas, temos atendido tanto casais como solteiros. As pessoas vêm receber a orientação, a palestra, porque olha só, a palavra de Deus nos traz a orientação que precisamos. É a palavra de Deus que nos dirige, que nos orienta. É a palavra de Deus que nos mostra o que temos que fazer, o que precisamos fazer. É a palavra de Deus que ilumina os nossos pensamentos para que nós possamos tomar decisões corretas. E a palestra que temos feito na Terapia do Amor é para a reconstrução do eu. Quer dizer, a sua vida vai mudar, o seu casamento, sua vida amorosa vai mudar a partir do momento que houver a mudança dentro de si. E isso as pessoas aprendem na Terapia do Amor. Elas têm aprendido a reconstruir a sua vida sentimental sobre uma base sólida. Não sobre sentimentos, emoções, sobre o passado, as lembranças, nada disso. Mas elas têm procurado como um construtor que é sábio, um construtor que ao edificar a sua casa, sabe que tem que preparar o alicerce. Ele não pode construir em cima de uma base comprometida, frágil. Ele tem que ter uma base forte para construir o prédio sobre aquela base. Assim é a vida em todo e principalmente na área sentimental. Uma vida sentimental tem que ser construída sobre uma base sólida. E nós temos ensinado isso na Terapia do Amor. Quem, as pessoas que estiverem a sofrer com problemas na área sentimental, pessoas que estão no processo de divórcio, de separação, ou que passaram já, estão divorciadas, passaram pelo divórcio, estão separadas, ou que continuam casadas, mas como se estivessem separadas. Moram na mesma casa, mas não se entendem. É um casamento de brigas, de confusões. Não há entendimento. A Terapia do Amor é exatamente para resolver essas questões. É para que você seja feliz na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, para que a família seja abençoada. Os solteiros recebem a orientação e fazemos as orações pelos solteiros e pelos casados. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela sua vida amorosa, mas lute sobretudo para mudar o que há dentro de si. Você vai aprender mais sobre isso na Terapia do Amor. As pessoas que têm participado têm sido muito abençoadas, muito. E elas têm falado sobre a importância dessa reunião. A partir das 19 horas, vamos atender os que quiserem atendimento. Todas as pessoas que quiserem falar comigo, com a minha esposa, nós vamos atender. As mulheres que quiserem conversar com a Núbia, a Núbia atende. O homem que quiserem falar comigo, casais que quiserem falar conosco, vamos atender. Solteiros, casados, todos que quiserem atendimento. Há uma equipa de pastores para atender os que querem ser ajudados. Na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Xelas. Essa reunião especial acontece em 8 da noite, porém, às 19 horas, já vamos atender a todos. Bom, então, a senhora, os senhores se conheceram na Universal. Quem deu o primeiro passo? Eu comecei a fazer a Terapia do Amor. O nosso casamento é fruto da Terapia do Amor. Ah, é? É. Porque, assim, eu comecei, naquela altura não se chamava Terapia do Amor, era a reunião do amor, que era o domingo às 20 horas, e eu comecei a fazer, e aqui tem uma situação até muito engraçada, porque eu comecei a fazer a reunião com esse objetivo, quando disseram, olha, que Deus diz que não é bom para o homem que esteja só. E eu comecei a perceber que as feridas todas do passado tinham que ser cicatrizadas e começar uma nova vida. Então, eu comecei a fazer a reunião. Então, às vezes, eu dizia ao Tito, e assim como convidava outras pessoas da Igreja, ah, vamos ao Império fazer a reunião do amor, e eles chacoteavam comigo. Ah, não sei o quê, isso não é para a gente, isso não é. Brincavam um bocado por eu fazer a Terapia do Amor. O que é certo, sou bispo, é que eu fazia todas as semanas, chovesse, fizesse sol, nevasse, aquilo que sucedesse, cheguei a vir de férias de fazer vários quilómetros, só para vir ao sábado, porque eu não podia faltar, porque era esse o meu objetivo, era esse o meu foco. Então, eu estava sempre, todos os fins de semana, na Terapia do Amor. Por isso, eu digo que o meu casamento é produto, é reflexo dessa Terapia do Amor, que eu sempre fazia e coloquei como objetivo, e que deu o resultado. E já estão casados há quanto tempo? Fazemos este ano 23 anos. Obrigado. Obrigado.